Giovana, Luciana, amigo telespectador, o time mais vitorioso do futebol brasileiro saiu da zona do rebaixamento. Um jogo épico contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O São Paulo perdia por 3 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo e conseguiu uma virada histórica em 7 minutos, virando por 4 a 3. A torcida que não acreditava, acreditou. Quem estava secando, pelo menos viu um jogão de bola. A verdade é que o São Paulo agora tem um técnico, Dorival Júnior, tem o ídolo de sangue tricolor, Hernanes, e tem a volta de Cueva, jogando bem. Quando tudo começa a dar certo é assim, e tomara que continue para o bem do time do Morumbi. Está em tempo ainda a recuperação neste turno. Agora, quanto à história de que time grande não cai, o São Paulo é grande e continua mesmo depois de ter sido rebaixado no Paulistão de 90. Então, até mais!